Para evitar também muita confusão nessa apresentação, a gente estabeleceu que todas as perguntas devem ser colocadas pelo chat. Então, se vocês tiveram alguma pergunta para o palestrante, algum comentário, qualquer coisa, coloquem no chat, que ao final da apresentação a gente vai coletar tudo isso e a gente vai, na ordem que forem aparecendo as perguntas, eu vou lendo as perguntas para o palestrante. E aí, se for necessário, eu acabo passando a palavra para alguém. Gostaria de avisar também que o seminário que está sendo gravado, e depois estará disponível no YouTube, no canal de divulgação do Instituto de Física. Os colocos anteriores já estão lá, para quem quiser ver. Além de outros vídeos que o Instituto de Física está fornecendo, aos pouquinhos a gente está alimentando o canal. Bom, hoje a gente recebe, então, o Pedro Vieira, do International Center for Theoretical Physics, e também do Perimeter e do Instituto. Bom, o Pedro trabalha com teoria quântica de campos, ADS, CFT, strings, e é um pesquisador conhecido na área, bastante premiado, como vocês devem saber. E hoje ele vai falar um pouquinho da matriz S e bootstrap, possível e impossível. Pedro, muito obrigado pela sua disponibilidade e passo a palavra para você. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. E, como o Rodrigo falou, espero que tenha bastantes perguntas, seja o mais informal possível. Então, eu normalmente dou sempre palestras no quadro, atualmente com a pandemia não dá para estar no quadro, então eu tenho aqui mais uma imitação, uma tentativa de imitação do quadro, e eu vou tentar ir escrevendo durante a apresentação. Mas o objetivo, como eu disse, eu gostava que fosse o mais informal possível. Podem fazer todo tipo de perguntas, quer sobre apresentação, quer sobre tópicos relacionados. Então, deixem-me falar um pouquinho sobre este novo assunto, que era um assunto que era bastante popular nos anos 50 e anos 60. Depois morreu, como eu vou explicar, e agora está como uma fênix renascida das cinzas, a ser revisto e ressuscitado com grande energia. Então, o que é S-matrix? O que é este objeto S-matrix? É, talvez, o objeto mais fundamental na física, se querem as partículas. Na física, é mais fundamental que tenta entender as regras da natureza ao nível mais microscópico. Aqui tenho uma imagem do colisor de partículas, do cerne, um dos túneis do cerne, onde a gente joga partículas umas contra as outras. Elas não vão colidir no ponto onde eu as coloquei a colidir, vão colidir nos chambers, mas eu aqui enviei duas partículas, uma contra a outra, elas estão num estado, num chamado in-state, num estado inicial, colidem uma com a outra e saem, numa direção arbitrária, num estado out-state. Ora, o que é que nós sabemos, então, de acordo com a física quântica? Sabemos que existe este objeto fantástico, que, dado um estado un-state, que está num estado quântico, pode ser o tal estado das duas partículas, como eu falei, e eu quero saber qual a probabilidade de obter um dado estado no estado final, um dado estado out-state, e a relação entre os dois é dada, precisamente, por uma matriz, S, que é, se quiserem, um operador linear que me envia dos estados iniciais para os estados finais. Este objeto é o que se chama S-matrix. Pronto, é um objeto bastante importante. Como esta equação enfatiza, é um objeto fundamental na física quântica, é um operador linear, isto é, se eu enviar duas vezes mais estado inicial, recebo duas vezes mais estado final. Se enviar três vezes mais estado inicial, recebo três vezes estado final. Se fizer sobreposições de estados, sobreposições quânticas, obtenho sobreposições quânticas no estado final. Então, este é o objeto fundamental, se quiserem, desta apresentação, é o que é que nós sabemos sobre estas matrizes S, sobre estas S-matrixes, sobre estas transições na física, entre estados iniciais e estados finais. Nós temos livros e temos técnicas que nos dizem como calcular, em algumas teorias, esta matriz. Mas o que queremos pensar nesta apresentação é qual é o espaço possível, o que é possível para estas matrizes S. Então, o que nós queremos perguntar é o que é possível, no espaço das teorias, que tipo de matriz S é que podemos ter. Uma delas é a matriz S, que descreve o universo em que vivemos. Outras, que descreveriam outros possíveis universos. A ideia fundamental, que é a tal ideia que estamos a reviver e a renascer nestes últimos anos, é a ideia do bootstrap. Então, o bootstrap são os cardaços da bota, como aqui a menina está a levantar, a flutuar através de, puxar através do cardaço da bota. E a ideia desta imagem, do bootstrap, que é importante nesta imagem, que é um cartão deste cartoon, aqui, é obviamente que o chão está aqui. Então, aqui o que elas estão a fazer é que estão a flutuar. Tem aqui uma altura, H maior que zero. Então, a ideia, base deste bootstrap, é a gente levantar-se, flutuar pelo próprio cardaço. Algo que parece impossível, puxar pelas botas e ficar a flutuar. Mas, esse é o objetivo deste programa. Então, qual é o objetivo? É começar com princípios fundamentais que ninguém duvida. Princípios fundamentais, sagrados. Física quântica e tudo mais. funda fundamentais. E, através de, impondo estes princípios fundamentais, entender... Apareceu aqui, Samuel Nelson's presenting. Acho que alguém fez as nele. É, apareceu aqui para mim também. Vou voltar a partilhar, Lega. Tenta apresentar de novo, por favor. Ok. Então, o objetivo é impor alguns princípios fundamentais e, a partir desses princípios, estudar qual é o espaço possível das teorias físicas. Essa é a ideia básica. Essa é que é a ideia do bootstrap. Só para eu fazer um pequeno comentário. O bootstrap dos anos 50, o tal que falhou, este aqui podemos chamar o bootstrap 2.0, o bootstrap dos anos, mas o bootstrap dos anos 50 era parecido. Mas o objetivo do bootstrap dos anos 50, o que as pessoas queriam nos anos 50, era pensar, pensar nos princípios fundamentais e descobrir a teoria física. Uma teoria. E isso não funcionou. E não funcionou porque nós sabemos bem. Porquê que não funcionou? Não funcionou porque não existe uma teoria física. Não é verdade que apenas uma teoria seja consistente. Há várias possíveis teorias. E, por isso, este programa nunca poderia ter funcionado da forma como nós estava, como os físicos dos anos 50, estavam a tentar estudar. O que é que aconteceu na altura? O pessoal estava a tentar entender, baseado nas regras da física, o que pode acontecer. E aí apareceu a teoria quântica de campo. Aí apareceu a cromodinâmica quântica. Em que os físicos aprenderam regras, como as regras de Feynman, por exemplo, que dizem como calcular. E várias regras originam várias teorias possíveis. Então, não existe, de facto, uma única teoria. Mas o que podemos estudar, então, é o espaço das teorias. Então, é como se imaginássemos, em vez de um ponto, queremos um espaço. Eu gosto de pensar neste espaço de duas formas possíveis. Um é como um mapa. Eu posso imaginar aqui um mapa em que eu posso dizer as teorias. O mar, aqui, representa impossível. Então, seria... Se eu estou no mar, representa um ponto impossível. Enquanto que, quando estou em terra, quando estou aqui, em São Paulo, deve ser mais ou menos que aqui, bem, é aqui, São Paulo, ou Rio de Janeiro, vou mostrar a minha geografia, não é tão boa assim, mas... Eu acho que é mais ou menos aqui, não é? Aqui, em terra, seria o possível. E aqui, em terra, também seria possível. Então, isto seria uma ideia de estudar um mapa possível das teorias, olhando, separando, o que é possível e o que é impossível. num cenário ideal, o que iria acontecer é que esses mapas entre o possível e o impossível vão ter pontos interessantes, como penínsulas e cabos e ilhas. E esses pontos interessantes, essas ilhas, essas penínsulas e tudo mais, não é? Esses pontos interessantes, aqui, ou aqui, ou aqui, podiam indicar teorias especiais. Podiam indicar pontos especiais no espaço das teorias onde vale a pena olhar. O que é que está aqui nesta ilhazinha, aqui, neste ponto das teorias? Vale a pena olhar e tentar entender. Outra forma que eu gosto de pensar, como vamos encontrar nos próximos slides, é imaginar o espaço das teorias como um espaço multidimensional, como um monolítico. Como aqui, o monolítico do Odisseia do Espaço. Aí, eu posso ter um espaço multidimensional. Neste caso, eu estou a representar aqui um espaço três-dimensional. Tenho um eixo aqui, um eixo aqui, e o outro eixo aqui. E tenho aqui um espaço possível das teorias. E este espaço multidimensional pode ter pontos interessantes, como vértices, ou como arestas, ou como faces. E todas estas estruturas representariam o que está dentro deste objeto seria possível, e o que está aqui fora deste objeto seria impossível. Ora, para eu dar uma pequena intuição de como é que é possível a gente, alguma vez, fazer coisas deste tipo, deixem-me lembrar-vos de algo bastante interessante sobre funções. Algo que todo mundo sabe que é muita coisa sobre funções, mas deixem-me lembrar-vos algo bastante interessante. vamos imaginar uma função. Uma função, temos aqui o valor da função, e temos aqui o valor da função. E esta função pode ser uma função assim, tipo, o número de infectados na pandemia. e esta função tem um máximo. Aqui. E este x aqui é um número real. Certo? zero, zero, um, dois, aqui o máximo, está a 2.2, mais ou menos, três, etc. Deixem-me lembrar-vos de uma coisa que eu acho que é bem incrível, que é que se eu promover este número real para um número complexo, zero, que é igual a x mais y, agora passei a ter um número complexo, inclui a raiz de menos 1, ou seja, eu agora penso na minha função e criei uma nova, novo eixo dos y, da parte imaginária do número. Uma propriedade fascinante de funções é que não existem máximos. Não há máximos no mundo das funções quando eu penso nas funções do ponto de vista complexo. Deixem-me lembrar-vos porquê. Por exemplo, ali perto do máximo eu pensaria que tenho o tal máximo e eu diria que a minha função ali perto do máximo o que é que ela seria? Seria uma função assim, seria aproximadamente o valor máximo o valor máximo é f estrela menos um alfa vezes x menos x estrela ao quadrado. Estamos perto do máximo e temos uma parábola aproximadamente uma parábola aqui em torno deste máximo. Ora, se eu escrever assim quando eu agora vou para um mundo complexo quando eu escrevo que este número aqui x menos x estrela ao quadrado se eu escrever x que agora passa a ser um número complexo como x estrela mais raiz de menos um i vezes delta y ou seja vou na direção complexa e este valor aqui este número aqui ao quadrado vai dar menos alfa vezes taca 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 ao quadrado vai passar a dar mais alfa vezes delta y ao quadrado. Ou seja, aumenta em vez de diminuir. na direção y a função aumenta. Então, embora a função diminua aqui na direção real na direção complexa y ela tem de aumentar. Então, o que parecia que era um máximo é um ponto de cela. É um máximo numa direção é um mínimo na outra direção. Então, a função aqui no mundo complexo não existe um máximo na realização de um ponto de cela. É uma propriedade mais geral das funções complexas. Bem bonita uma propriedade. Que é o valor da função em qualquer ponto é igual à média no plano complexo. Se eu considerar o número complexo. Então, quando eu tenho uma função calculada num número complexo, a função é igual à média dos valores que ela toma na sua desenhança. E como tal, não pode ter máximos. Porque eu não posso ser mais rico do que a média e eu não posso ser tão rico que uma média e ser mais rico que todos. Então, se o meu valor é igual à média dos meus vizinhos, eu não posso ser o máximo. Então, funções no mundo complexo, quando eu me liberto desta limitação dos números reais e penso em números complexos, não têm máximos. Ora, então, permite-nos dizer algo bem bonito sobre funções. Vamos imaginar que eu tenho uma função numa dada região do número complexo. Isto é, para cada ponto aqui eu aplico uma função e tenho um número. E vamos imaginar que aqui na fronteira deste domínio, na fronteira, vamos imaginar que a minha função f é menor ou igual a 1, por exemplo. Ok? Tudo bem. E vamos dizer que aqui, dentro deste domínio, a função f é regular. Isto é, não explode, não tem divergências, não tem singularidades, nada. é uma função regular. E agora vamos estudar qual o valor da função aqui neste ponto. Vamos dizer, qual é o valor f de zero. E vamos perguntar qual é o espaço possível, qual é os valores possíveis de f de zero. Ok? Ora, este é um espaço umdimensional, quão grande pode ser o valor de f de zero, ou da parte real do f de zero, se quiser. Ora, como a função não pode ter máximos, ela, em nenhum ponto dentro desta região, pode ser maior do que 1 ou menor do que menos 1. Porque ela não pode ter máximos. E se a função é menor do que 1 na fronteira, então, lá dentro, ela, no máximo pode ser 1. Ou no mínimo pode ser menos 1. Então, automaticamente, eu aprendo a resposta a este problema é, o espaço vai de 1 a menos 1 e a este espaço aqui. Aqui está o espaço possível e aqui fora está o impossível. Então, aqui é um exemplo. É um exemplo muito simples, como utilizando o poder dos números complexos, de repente, começamos a poder dizer não existe nenhuma função numa região qualquer. Essa região pode ser um círculo, pode ser um quadrado, pode ser qualquer região. Se na fronteira da região a função é menor do que 1, lá dentro nunca pode ser um ponto 2, nunca pode ser um ponto 3, tem de ser qualquer valor entre 1 e menos 1. Ora, isto foi um exemplo muito simples, mas é a base, é a ideia base, vai ser uma das ideias bases que vamos explorar. Então, aqui, eu teria um objeto multidimensional, não tenho apenas uma função, não tenho apenas, o mundo é mais complicado que uma função, o mundo tem várias dimensões, várias variáveis possíveis, várias funções que eu posso estudar, mas se eu imaginar este princípio de estudar o que é possível, não é surpreendente baseado no exemplo que acabei de vos mostrar, que eu possa começar a limitar o que pode acontecer e obter um espaço possível ou impossível multidimensional que seria este tal monolíquo. Então, o que eu gostava de fazer durante este colóquio é primeiro falar um pouquinho desses princípios, dos tais princípios fundamentais que vamos impor, quais os princípios? depois gostava de mostrar algumas, para não ser só bonecos, algumas equações baseadas nesses princípios para ser algo mais concreto, como eu escrevia algumas equações, depois gostava de mostrar algumas figuras baseadas nessas equações, que tipo de espaços possíveis e impossíveis é que obtemos, e no fim gostava de fazer algumas especulações, alguma discussão mais filosófica. Uma discussão mais filosófica. Ora, então, comecemos com os tais princípios. Há alguma pergunta até agora sobre o que vimos até agora? Então, vamos começar lembrando-nos quais são os princípios de toda a física que queremos obter para estudar o possível mundo das partículas fundamentais. Ora, uma das partículas fundamentais, por exemplo, que todos conhecemos, é o elétron. Aqui eu estou a representar o tempo a passar para aqui, o espaço a passar aqui, e isto aqui poderia ser, por exemplo, um elétron. Ora, em física quântica, o elétron não anda apenas de um ponto para o outro numa trajetória reta. Na realidade, a física quântica é bem mais rica do que isso. Ela diz, se eu quiser estudar um movimento de um ponto para o outro, ela pode ir, de facto, em linha reta, mas pode fazer outras trajetórias. Pode fazer uma trajetória assim. Ou, pode escolher fazer outra trajetória. ou pode escolher fazer outra trajetória. Etc. Esta ideia que as partículas fundamentais se deslocam estudando, passando por todos os caminhos possíveis, é a ideia básica da física quântica. quântica. Ora, algo que é fundamental é que quando começamos a estudar e quando começamos a usar não apenas a física quântica, mas também a relatividade, começamos a obter algo bastante importante, que é, eu em particular, eu não posso ignorar trajetórias como esta. Esta trajetória parece estranha, porque parece que eu fui do futuro para o passado e de novo para o futuro. Não é? O tempo evolui para cima, então parece que eu passei para o futuro, voltei para o passado, voltei para o futuro. não há como evitar, porque o que para mim é futuro e para você é passado, para outro observador, de acordo com a relatividade, é o contrário. O que nós chamamos simultâneo, o que para algumas pessoas aqui, este ponto e esta aconteceu ao mesmo tempo, para outra pessoa, o primeiro ponto está no futuro do segundo. Então não há como dizer o que está no futuro e o que está no passado. De acordo com a relatividade, depende do observador. E eu não posso excluir estas trajetórias, parece que o elétron volta para o passado e vai para o futuro. Não há como evitar. Eu poderia pensar que este é o futuro e aqui é o passado, mas isso é um pouco naívo, porque o que é futuro e passado é relativo. Então não é tão simulado assim. Ora, o que acontece quando a gente mistura então a física quátrica e a relatividade? Bom, como estamos a dizer, uma das consequências de misturar os dois é que temos de considerar estas trajetórias em que o elétron vem, volta para trás e vai. Está aqui o elétron, está aqui. Ora, se pensarmos neste elétron, vamos imaginar que temos aqui uma grande esfera de metal bem longe, uma grande esfera em que a gente, estamos uns observadores, uma esfera bem longe do elétron e nós vamos ver qual é a carga do elétron, vamos medir a carga do elétron. Então o que é que eu observo se eu estiver aqui? se eu estiver aqui eu observo uma força de coulomb que vai dar algo que decai pela distância e este 1 aqui em cima o que eu aprendo é que a carga que está aqui é igual a 1. 1 é o que eu estou a chamar a carga do elétron. A carga do elétron é igual a 1. É a minha definição. Podem chamar menos 1 ou menos 0 ou o que quiser. 1 é a carga do elétron. E se eu medir aqui no futuro? No futuro igual a carga igual a 1. E tinha de ser tinha de ser que a carga é conservada. Não pode mudar a carga. Eu não posso estar longe e de repente a força do coulomb instantaneamente mudar de 1 sobre R para outra coisa sobre R. A carga tem de ser conservada. Mas ora, isso aqui levanta um puzzle. O que é que acontece neste instante do espaço-tempo? aqui parece que eu tenho uma, duas, três partículas. Aqui poderíamos pensar isto seria um puzzle. Será que vou pôr aqui um ponto de interrogação. a carga é 1 mais 1 mais 1 que é igual a 3? Ora, não pode ser. não pode ser, não podemos ter carga a não ser conservada. Ora, o Dirac pensou nesse problema e descobriu a solução. Ele disse, temos de ter cuidado porque o que estamos a obter aqui é esta partícula aqui que está aqui a passar é o elétron e é o mesmo que está a passar aqui deste lado. É o elétron. Reparem que ela é igualzinha, tem esta seta a apontar para cima. Então, aqui tenho o elétron, aqui tenho o elétron, então, aqui tenho carga 1, aqui tenho carga 1, mas aqui eu tenho algo diferente, como se eu tivesse uma partícula que a seta está ao contrário. Então, eu vou dizer que aqui tenho o que se chama o pósitron e vou dizer que aqui tenho carga menos 1 e aqui vou ter o pósitron. isso foi uma das descobertas fantásticas do Dirac que descobriu metade do universo. Ele disse para cada partícula tem de existir uma partícula com a carga oposta. É uma consequência da física quântica mais relatividade. Quando dizemos que todos os caminhos são importantes e quando dizemos que não existe passado e futuro, a conclusão é metade do universo. É a descoberta de metade do universo. Então, é um dos grandes feitos da física teórica essa descoberta de metade do universo e agora tudo funciona. Agora, eu tenho 1 do meu elétron mais 1 do outro elétron menos 1. E 1 mais 1 menos 1 dá igual a 1 e tudo funciona. E agora eu descubro que a forma de pensar neste processo eu posso pensar de várias formas. Eu posso pensar que vamos descrever esta história. A história se fosse num livro de fábulos seria o elétron vem aqui embaixo quando o elétron está neste momento aqui do vácuo um elétron e um pósitron e um elétron foram criados o pósitron veio na direção do elétron que vinha aqui e aniquilou com o elétron e o elétron que tinha sido criado vem na direção e vai até o nosso detector. Ok, é uma descrição da história. então nós entendemos que dependendo de como estamos a olhar para o processo podemos ter vários vamos descobrir assim vários processos diferentes relacionados pela relatividade. deixa-me ser um pouco mais preciso vamos imaginar que temos o nosso elétron que vai interagir com outro elétron cargas opostas repelem-se aqui está uma trajetória de dois elétrons que se aproximam e se repelem um do outro então tenho aqui um elétron vamos escrever aqui elétron tenho aqui outro elétron elétron e vamos pôr uma seta para indicar que é elétron vem daqui para aqui ora como é que o elétron se repele? o que é que significa o elétron se repele? significa que o elétron jogou um fóton no outro elétron aqui tenho um fóton é assim que funciona a repulsão dos elétrons o elétron repela o outro elétron porque joga fóton no elétron como dois patinadores no gelo que vão no gelo jogam uma bola um no outro e por conservação no momento quando jogo a bola volto para trás é assim que as partículas fundamentais funcionam elas jogam estas partículas umas nas outras que se chamam as partículas mediadoras é assim que funciona o mundo microscópico na realidade o que funciona na física quântica como dissemos é que temos de somar sobre tudo o que pode acontecer pode jogar um fóton mas o próprio fóton pode interagir e tenho de somar sobre todas essas possibilidades ora reparem que o que eu estou aqui a fazer é estou a olhar para o tempo nesta direção e estou a olhar para o espaço nesta direção ora o que acontece se eu fizer uma rotação e se eu trocar o espaço e o tempo ora se eu fizer uma rotação vamos escrever assim que este processo é o mesmo processo que se eu rodar a figura a rotação a figura que eu obtenho quando rodo esta figura quando rodo a figura obtenho uma figura assim com um fóton aqui vamos desenhar as setas com cuidado a seta estava aqui essa seta vai ser a seta aqui que vem para aqui e a seta que está aqui é a seta que agora está aqui e vem para aqui ora vamos ver o que é que estamos aqui a desenhar esta seta está aí para cima é o processo em que eu tenho um elétron a seta aqui está para baixo este não é um elétron este é um pósitron é a antimatéria do elétron aqui tenho a seta aí para cima isto é um elétron e aqui tem a seta aí para baixo isto é um pósitron é a antipartícula do elétron então o que eu aprendo aqui é que aqui tem um outro processo físico bem diferente aqui tem um processo de aniquilação aniquilação se eu consigo escrever isto não é fácil aniquilação elétron com próton que se aniquilam e produzem elétron próton e aqui tenho um processo de difusão elétron-elétron e o que esta figura diz é que se eu souber matematicamente o que significa esta rotação os dois processos não são independentes se eu trocar o espaço e o tempo se eu aprender a trocar o espaço e o tempo eu consigo relacionar estes dois processos físicos que parecem totalmente diferentes a difusão de dois elétrons e o elétron e o próton que se aniquilam e que produzem o elétron e o próton aniquilação de antimatéria com matéria ou difusão de matéria ora nós sabemos fazer isso facilmente sabemos fazer estas rotações facilmente basta basta olhar para as variáveis que são x e t e dar-lhes um novo nome chamar tempo ao espaço e espaço ao tempo basicamente sabemos fazer isso de uma forma um pouco mais sofisticada deixem-me lembrados como funciona aqui estou a entrar na parte das equações não falei estou a dizer aqui os princípios então o que é que eu teria teria aqui vamos desenhar aqui com mais cuidado o que está a acontecer eu tenho o meu elétron que está a entrar e outro elétron que entra e aqui tenho o elétron que sai e o elétron que sai ora porque é que eu representei esta bola aqui em vez de representar o que está a acontecer porque o que está a acontecer na realidade aqui eu simplifiquei como eu disse o que está a acontecer aqui é uma soma sobre tudo o que é possível um fóton mas também dois fóton o fóton o próprio fóton pode emitir um elétron e um pósitron pode ter interação entre elétrons mediadas por outras partículas claro e tudo mais eu tenho de somar sobretudo tudo isso todos esses processos quânticos são importantes e na prática se eu tomar tudo em conta o que é que eu obtenho obtenho um resultado final que eu chamo esta bola aqui este blob que representa tudo ok isto é o ideal este objeto esta figura não é nada senão a tal matriz S que nós falamos no início na realidade é um elemento da matriz S porque eu especifiquei o estado inicial e final ora este elemento depende de quem só pode depender de quantidades que são invariantes segundo mudanças de referencial é um objeto que respeita as regras da física quântica e da relatividade então vamos imaginar que estas partículas têm momento P1 e P2 em que este P1 e P2 são os quatro momentos da partícula isto é está lá dentro a energia e o momento então este objeto pode depender do produto escalar P1 e P2 um produto escalar é invariante por rotações eu rodo dois vetores é igual este é um invariante de Lorentz esta quantidade aqui parece complicada assim para alguns de vocês é apenas a energia no centro de massa quando eu joguei as partículas uma contra a outra no primeiro slide elas têm uma energia que é a energia do colisor do cerne essa é a energia das partículas no centro de massa a expressão mais complicada é este P1 e P2 e também e esta variável aqui nós normalmente chamamos de S é um nome que damos esta variável e tem outra variável que normalmente chamamos T que é apenas o P1 dot P3 por exemplo se eu tiver aqui a partícula P3 e P4 então este é um exemplo de duas variáveis que a matriz pode depender e esta variável está relacionada com a energia esta variável estaria relacionada com o ângulo um cicatrono deixem-me só lembrar-vos que eu quando enviei as partículas eu jogo as partículas uma contra a outra vamos imaginar que estou no centro de massa isto é elas vêm com a mesma velocidade e vêm cada uma com metade da energia então no centro de massa e ao colidirem uma com a outra saem disparadas duas partículas num dado ângulo P e este é o ângulo de difusão ok tudo bem então a minha matriz S é uma função que depende destas duas variáveis S e T ora mas o que é que acontece então quando eu olho neste processo quando eu olho neste processo estou a olhar nesta forma tenho a partícula 1, 2 passam à partícula 3, 4 e quando olho nesta direção aqui quando olho nesta direção eu estou a ver algo diferente estou a ver as partículas 1 e 3 a colidirem e a darem as partículas 2 e 4 então como é que eu passo de uma para a outra como é que eu passo de uma para a outra como é que eu faço a tal rotação é muito fácil eu passo de um para a outra trocando 1 e 3 mas 1 e 3 o que é que faz troca estas duas variáveis então vamos lá escrever uma equação a equação seria assim se eu tiver se eu tiver uma matriz S que envia uma partícula do tipo A contra uma partícula do tipo B e dá uma partícula do tipo C e uma partícula do tipo D aqui é o tipo de partícula com uma dada energia S e ângulo T isso tem de ser igual à matriz S em que eu agora troco as partículas as partículas iniciais é o C e o A e as finais é o D e o B em que as variáveis estão trocadas esta seria uma equação ok esta é um exemplo de uma equação que nós queremos estudar e esta equação está a impor as regras do Einstein da relatividade esta equação está a impor invariância estou a dizer que a minha teoria tem invariância de Laurent respeito às regras da relatividade ora e onde é que está a equação que fala da física quântica estamos aqui de uma equação para a física quântica já temos a relatividade e queremos uma equação para a física quântica ora a equação para a física quântica diz assim isto é uma função de duas variáveis as variáveis podem ser reais ou complexas se forem complexas eu não estou a descrever um mundo real estou a descrever um mundo imaginário literalmente estou a falar com números imaginários números complexos mas quando as variáveis são reais eu estou a descrever um processo real então o que eu digo é assim se eu escrever a minha matriz S e se projetar a matriz S num dado canal isto o que é que significa significa que quando eu pego nas minhas partículas posso formar por exemplo estados simétricos ou antissimétricos ou singletos isso tem a ver com os números quânticos das partículas por exemplo posso ter três canais posso dizer simétrico singleto ou antissimétrico por exemplo é tipo funções de onda se começar com uma função de onda antissimétrica e se a paridade for uma simetria do meu problema a minha função de onda final tem de ser antissimétrica porque é uma simetria do problema se começar com uma função de onda simétrica o estado final tem de ser uma função de onda simétrica o que é que representa esta função este módulo aqui ao quadrado representa a probabilidade de começar com duas partículas no dado canal e obter duas partículas no estado final mas isto é uma probabilidade então se é uma probabilidade tem de ser menor ou igual a 1 e aqui esta é a relação fundamental da física quântica chama-se unitariedade e quando é que isto acontece? sempre? não não sempre mas para energia energia no centro de massa por exemplo positiva que faça sentido não quiser para valores físicos ok? então o cartoon o cartoon é assim eu tenho aqui agora vou vou estudar aqui o cartoon e o cartoon e o cartoon é assim eu tenho o meu espaço aqui eu estou a representar esquematicamente o valor estas variáveis que a minha matriz de difusão depende aqui no meio estas variáveis S e T são complexas aqui elas são físicas aqui são os valores reais em que elas são físicas eu podia representar mais o plano real seria o eixo real por exemplo então quando eu estou aqui no mundo físico aqui as minhas funções S em cada canal tem de ser menor do que 1 ok? então aqui o que eu tenho é que o meu tenho várias funções estamos a começar a fazer contato com aquilo que eu comecei que tinha uma função mas agora tenho várias e agora eu tenho a função aqui num dado S e T e agora tenho a função aqui num dado T e S em que eu troquei o T e S ok? e o que eu aprendo é que estas funções aqui estão relacionadas reparem eu troco os índices o A e o B troco por um C e um A elas estão relacionadas então aqui estas tenho umas funções aqui que estão relacionadas se este for o ponto A se este for o ponto B eu posso escrever que as minhas funções no ponto A não são exatamente iguais as funções no ponto B mas estão relacionadas a equação que elas obedecem é que se eu colocar todos os canais num vetor elas obedecem a uma matriz de Lorentz vezes o S então eu tenho este cartoon deste problema matemático que define o espaço das teorias físicas este espaço é eu tenho a física na fronteira do meu universo das funções complexas tenho os valores físicos quando estou na fronteira a fronteira é o mundo real depois tenho várias funções tenho vários canais posso fazer partículas simétricas antissimétricas single e depois tenho relações que correspondem à invariância de Lorentz relações de Lorentz que relacionam vários pontos e agora eu quero representar não apenas o valor da função que ia entre menos um e um mas quero estudar por exemplo se eu disser assim qual o valor qual o valor possível para a interação quando estou quando preparo um estado antissimétrico qual o valor possível quando preparo um estado simétrico qual o valor possível quando preparo um estado o cingleta são três possíveis estados que eu posso considerar e eu agora quero estudar neste espaço três-dimensional qual é o objeto que está aqui qual é o objeto que seria o análogo daquele brinquedo que começamos no início da função que tem de estar entre menos um e um ok e então agora perguntamos qual é este espaço qual é este o que é que que é este espaço definido matematicamente ok ora eu vou vos agora mostrar o resultado num exemplo que nós calculamos ano passado num exemplo de brinquedo num toy model que é que consideramos um problema que é rico o suficiente mas simples o suficiente que é um exemplo em que o mundo é unidimensional temos tempo temos espaço mas não existem outras direções y e z não existem então seria um exemplo em que temos uma dimensão de espaço uma dimensão de tempo existem vários modelos físicos várias circunstâncias físicas em que podemos estar interessados em modelos unidimensionais alguns materiais em física matéria condensada são unidimensionais cordas é baseada em objetos unidimensionais há vários motivos para estarmos interessados em modelos unidimensionais um dos motivos pragmáticos é que o problema se torna mais simples porque quando temos um mundo unidimensional não há ângulo não podemos não temos ângulo de difusão as partículas vêm uma contra a outra na linha elas vêm uma contra a outra colidem uma com a outra e sai uma na outra não existe ângulo a colisão acontece no plano que é o único plano que existe do universo ok e então aqui podemos perguntar neste mundo unidimensional qual é este espaço três-dimensional que representa a força possível das interações nos três canais possíveis simétrico antissimétrico e singlé o problema matematicamente é um problema bem definido como eu disse aquele cartone que representa o problema se quiserem podem pedir eu escrevo as equações exatamente as equações que a gente resolveu porque como eu disse não temos ângulo então temos três funções continuamos a ter três funções mas cada função aqui é uma função só depende da energia isto é no CERN a gente estuda qual a probabilidade de jogar partículas com uma dada energia e receber um dado ângulo neste mundo unidimensional só existe energia jogo com uma dada energia e recebo as partículas e agora podemos perguntar qual é este espaço por exemplo eu sei alguma coisa sobre este espaço sei que certamente se aqui é o valor 1 e se aqui é o valor menos 1 não pode passar deste valor porque a probabilidade nunca pode dar maior do que 1 então certamente este objeto está dentro de um cubo do tamanho menos 1 1 certamente certo? nunca pode estar fora deste cubo então está certamente dentro deste cubo que eu não vou tentar desenhar que é difícil eu desenhar um cubo não é tão difícil ela sim mas só que com algumas pessoas é para mim é difícil eu desenhar este cubo não vou tentar então podemos perguntar qual é esta forma geométrica neste problema dois-dimensional agora vou mostrar então a resposta está aqui então parece um problema tão simples de estudar que era tão simples para o caso das funções mas está aqui o resultado possível para o espaço das teorias físicas dois-dimensionais então é este objeto que nós obtivemos está aqui é um ficheiro STL STL é o tipo de ficheiros que podemos usar para imprimir em 3D a gente obteve este espaço e decidiu imprimir este espaço porquê? porque de facto este espaço tem imensa estrutura que é difícil detectar a olho nu tem alguns pontos que são fáceis de detectar que são afiados exatamente como uma arma pré-histórica que eu podia usar tem ali pontos afiados tem outros pontos que a gente vê que parece que tem aqui algumas faces parece que tem aqui outro ponto afiado parece que tem ali outros pontos especiais mas ao imprimir é literalmente mais fácil passar o dedo na impressão 3D e sentir todos estes pontos especiais que estão aqui todos estes pontos que estão neste objeto 3D é mais fácil imprimindo detectar todas estas arestas e faces ora o que é que obtivemos então o que nós descobrimos foi que este espaço é incrivelmente rico estou aqui a representar e como eu disse este objeto tem pontos afiados como este aqui e este ponto afiado o ponto mais perigoso deste objeto 3D corresponde à teoria livre certamente teoria livre é algo que eu não posso excluir pode existir um universo em que as partículas estão livres elas não difundem uma com a outra elas passam uma com a outra sem difundir isso tinha de existir outra teoria que descobrimos aqui na intersecção aqui de outras fases é um modelo sigma não linear que é uma lógica que tinha descoberto nos anos 70 em 79 uma das teorias físicas dois dimensionais mais importantes descobrimos também outras soluções interessantes tenho outro vértice aqui mais difícil de detectar em que eu obtenho matrizes que são constantes é como se a física não dependesse da energia a qualquer energia as físicas seriam a mesma e obtemos aqui a intersecção de duas faces outro vértice aqui em que eu obtenho uma teoria que ainda não sabemos a que teoria física pode corresponder que é uma teoria em que o mundo seria periódico e eu ia aumentando a energia e as coisas repetir-se eu começo a mandar a energia vou aumentando a energia vou mudando as minhas amplitudes e depois voltam ao mesmo e depois voltam a repetir e voltam a repetir isso é algo totalmente exótico que não tinha sido observado antes e então aqui está aqui alguns planos deste objeto como eu prometi parece estes monoliths do arrival ou do 2001 odisseia no espaço ora a pergunta mais fundamental podemos perguntar é porquê que isto funciona ou seja porquê porquê tanta estrutura num problema tão simples tanta estrutura porquê tanta estrutura podemos perguntar porquê que existem estes pontos especiais nestes pontos especiais acontece algo incrível nestes tais pontos nesta tal teoria livre ou neste ponto não ensinar ou neste ponto periódico ou neste valor constante nestes pontos acontece o seguinte se eu imaginar fazer-se preparar não apenas uma difusão de duas partículas mas de três partículas as partículas batem uma na outra numa dada ordem e essa amplitude é igual à amplitude que acontece quando as partículas colidem umas com as outras na ordem oposta ora quando é que isso acontece quando é que em física eu tenho algo tão estranho assim em que não importa a ordem em que as partículas batem uma na outra pode bater primeiro partícula 1 na 2 ou no fim apenas partícula 1 batendo na 2 não importa ora quando é que isso acontece na física acontece na física por exemplo por vezes que eu posso fazer um experimento de difusão hoje ou amanhã porque na espina A não tem problema quando é que isso acontece quando eu tenho uma física que é invariante no tempo quando nada muda no tempo eu faço o experimento hoje ou amanhã e tenho o resultado é o mesmo ainda bem senão física experimental estaria em maus dançais também posso fazer o experimento em São Paulo ou no Rio de Janeiro ou no Canadá porque tenho translação tenho uma invariância de translação então se eu mover todo o meu experimento de São Paulo para o Rio se eu pegar em todo o experimento e eu mover todas as partículas de São Paulo para o Rio a amplitude é igual agora o que pode acontecer é que em algumas teorias físicas eu tenho uma propriedade bem estranha que é uma propriedade que o experimento também é igual se eu mover as partículas mas o movimento das partículas depende da velocidade das partículas aí eu posso mover e por exemplo o resultado do experimento seria o mesmo se eu movesse estas partículas nestas direções que eu representei a rosa então essas simetrias essas teorias em que isso acontece são teorias com simetria adicional com simetria extra da mesma forma que eu tinha simetria de invariância no tempo e invariância no espaço permitia fazer o experimento amanhã ou noutro lugar se eu tiver simetria extra eu movo cada partícula diferentemente então o que estamos a descobrir aqui são o que se chamam teorias integráveis teorias com simetria extra é algo que nós não tínhamos imposto todo ninguém pediu essa teoria mas de repente ela começou a aparecer nos pontos mais especiais começaram a aparecer teorias algumas conhecidas outras novas que ainda não sabemos o que são ora isto foi numa teoria de brinquedo mas uma das coisas que agora várias pessoas têm feito nós temos feito é tentar estudar mais geralmente então qual é este espaço de teorias possíveis só para dar uma ideia por exemplo nós estudamos qual o espaço possível das teorias de pions de pions são as partículas mais leves na cromodinâmica quântica no mundo das partículas partículas podemos imaginar como sendo feitas de um quark e de um antiquark e aqui está por exemplo eu não vou explicar o que é esta figura mas aqui está um exemplo na direita de uma península o que está na região azul é possível nesta teoria quatro dimensional aqui dentro é possível e fora é impossível e parece que existe uma península parece que existe uma península em que aqui está a ponta da península o que eu acho fascinante é que parece que nós de facto vivemos bem próximo desta ponta da península então a pergunta no fim que podemos fazer é que temos estas duas formas fundamentais para estudar esta matriz S que agora estamos a desenvolver a forma não está a aparecer escrito na imagem agora apareceu temos a forma convencional que aprendemos em teoria quântica de campo pegamos num lagrangiano pegamos em regras Feynman calculamos e obtemos um resultado é super poderoso de facto foi ao desenvolver a teoria quântica de campo que nos anos 50 as pessoas abandonaram estas ideias do bootstrap porque a teoria quântica de campo era de facto tão poderosa mas era muito poderosa principalmente poderosa quando a teoria é perturbativa quando as interações são fracas como no eletromagnetismo e por isso conseguimos controlar tão bem a tecnologia nos dias dois e depois temos esta alternativa que agora tem sido desenvolvida quer dizer não quero saber dos cálculos intermédios quero saltar diretamente para o resultado final e quero apenas impor constrangimentos físicos que ninguém vai duvidar no resultado final então não quero calcular não quero passar por lagrangianos não quero passar por regras de Feynman não quero passar por nada quero saltar direto para o resultado e um dos programas atuais da pesquisa é saber se é possível de facto tornar esta aproximação uma alternativa e se possível mais do que uma alternativa porque o objetivo é que estas teorias permitem-nos estudar não apenas teorias perturbativas mas teorias fortemente acopladas como a cromodinâmica quântica como sistemas de matéria condensada fortemente acoplados como estes modelos sigma não lineares que eu mostrei como exemplo então se este programa conseguir ser desenvolvido para se tornar uma alternativa às teorias normais de física de campo pode ser uma alternativa promissora para uma reformulação do que nós chamamos de teoria de campo e do que chamamos as teorias fundamentais da natureza mas claro que isso é um problema é um programa nós estamos apenas a começar eu estudei apenas o exemplo nesta palestra mais simples possível duas partículas a colidir uma com a outra e há muitos problemas em abertos que estão exatamente a começar agora na realidade eu daqui a duas horas vou abrir vou dar uma palestra sobre problemas em abertos neste neste S-Matrix bootstrap numa conferência de bootstrap que está a acontecer agora virtualmente em que vou falar exatamente quais os problemas em aberto para esperamos nós conseguirmos transformar este S-Matrix bootstrap numa alternativa para a teoria de campo e que nos permita estudar estes mapas das teorias possíveis ou estes monolites das teorias possíveis e impossíveis então passou uma hora então imagino que seja um bom tempo uma boa hora para parar aqui obrigado bom, obrigado Pedro pela apresentação o pessoal botou algumas perguntas aqui no chat se quiser acompanhar pode acompanhar mas de qualquer maneira eu vou ler a primeira é do professor Marco Morricone ele diz o seguinte nos anos 80 e 90 houve muito trabalho no estudo de matriz S exatas em duas dimensões baseadas na integrabilidade dessas teorias qual o papel da integrabilidade no estudo de matriz S hoje é relevante para teorias em 4D? então há duas há muita coisa que eu poderia falar aqui mas deixa-me só então falar aqui um pouquinho na integrabilidade que eu falei aqui que de repente algumas teorias não todas mas as mais especiais que estão nesta fronteira parecem ter esta simetria extra que é uma simetria das partículas em que eu posso jogar as partículas para a direita ou para a esquerda uma quantidade diferente dependendo da energia das partículas ora porque é que isso é super útil essa simetria deixem-me lembrar um pouco porque vamos imaginar que estamos a colidir três partículas não duas mas três e jogamos umas contra as outras e elas vão colidir no mesmo ponto do espaço então aqui no meio vai ter uma colisão aqui vai ter uma colisão nesta região aqui do espaço tempo ora se existir esta tal de simetria esta simetria diz que eu posso mover estas linhas por quantidades diferentes eu posso mover estas linhas por quantidades diferentes posso mover as linhas assim por exemplo ora se isto for verdade significa que a minha matriz S para este processo é igual à matriz S para um processo em que eu movo as linhas e agora como eu movi as linhas diferentemente as partículas já não difundem as três mas apenas dois a dois então as teorias integráveis são teorias fascinantes em que elas têm blocos só preciso de saber o que acontece quando duas partículas só preciso de saber este objeto um e preciso de saber dois a energia de uma partícula então se eu souber a energia de uma partícula e se souber a amplitude de difusão de duas partículas sei tudo porque depois três para três quatro para quatro cinco para cinco construo a partir destes objetos fundamentais ora isso não pode acontecer em dimensões extra porquê? porque se eu tivesse esta simetria extra em dimensões se eu tivesse mais dimensões se eu não tivesse apenas o tempo e o espaço mas tivesse outras dimensões aí o que eu vou fazer é vou mover as partículas em direções diferentes e aí o que acontece é que se eu movo em direções diferentes elas simplesmente não passam uma pela outra aí eu vou ter uma partícula aqui vou ter outra partícula que vai lá atrás muito longe nunca passa uma pela outra aqui sempre aqui cem quilómetros e aqui vou ter outra partícula que agora não passa uma pela outra aqui mais uma vez uma distância enorme e por isso esta matriz S é igual a zero e então se eu tiver uma simetria desse tipo eu diria que a interação das seis partículas tinha de ser igual a zero ou seja as partículas não interagem então em dimensões extra há este teorema de Coleman e Mindula que diz que se a gente for ganancioso não é? ganância é igual à teoria livre se eu quiser mais simetria a única teoria que tem mais simetria é a teoria em que as partículas não interagem uma com a outra e não há nada interessante em mais dimensões ora essa é uma resposta pessimista que diz então existe algo relevante em quatro dimensões de integrabilidade não se eu tiver mais dimensões as teorias são triviais demais são livres a resposta diferente é que por vezes o que acontece é que eu tenho teorias que são por exemplo teorias de cordas em que eu tenho uma corda que pode ter um processo de difusão de cordas em que eu tenho uma corda que vai outra corda que está aqui as cordas juntam e separam sem cordas e tudo mais aí eu tenho este objeto que é um objeto que está em quatro mais dimensões mas cada objeto que eu estou a estudar aqui cada corda que está aqui cada corda é um objeto unidimensional então o que existe hoje em dia é que por vezes dá para usar técnicas de uma dimensão que estudam o que está a acontecer dentro da corda em que eu tenho as várias partículas que se movem aqui esse movimento dentro da corda pode ser integrável posso ter integrabilidade aqui dentro da corda e então de uma forma muito não trivial ao ter integrabilidade aqui dá uma espécie de integrabilidade em quatro dimensões porque as regras do movimento do material são integráveis mas é algo indireto não é algo no sentido convencional da definição da integrabilidade porque essa definição convencional daria apenas teorias trivial então essas seriam as minhas duas respostas obrigado Pedro próxima pergunta do professor Antônio Pereira ele fala o seguinte oi Pedro gostaria de entender como o S-Matrix Bootstrap poderia ser aplicado no caso de teorias confinantes onde os estados assintóticos não são mais complicados de serem definidos são mais complicados de serem definidos e a segunda pergunta dele é além disso existe a possibilidade de distinguir teorias fundamentais de teorias efetivas nesse programa então isso é um dos problemas mais interessantes na realidade por exemplo como eu estava a falar antes quando nós temos o elétron a passar o elétron joga um sótão um no outro mas em física fundamental nós o que temos outra partícula que temos é o gluon e o gluon é a partícula responsável se quiser pelo confinamento em que eu agora em vez do teu elétron tenho um quark tenho aqui um antiquark e os gluons não deixam o quark e o antiquark estar livres então estados assintóticos da natureza nunca são quarks ou antiquark em isolação mas sim há drões ou mesons partículas feitas com dois quarks ou três quarks que são estados verdadeiros estados assintóticos não só eu poderia ter o estado assintótico quando eu tenho a minha matriz S ele podia ser como eu disse um par quark antiquark isto seria exatamente um meson ok o que seria este meson por exemplo poderiam poder ser os tais pians que eu falei os tais pians então aqui ali estava um exemplo precisamente como eu poderia estudar estes estados assintóticos que do ponto de vista perturbativo não sei fazer não sabemos fazer mas mais ainda estas teorias de cromodinâmica quântica tem algo fascinante que é o fóton não interage um com o outro eu posso jogar dois fótons ou três fótons e não acontece nada por isso que eu tenho uma lanterna jogo a lanterna e os fótons vão todos da lanterna até à parede não brigam uns com os outros mas o gluon não o gluon forma bolas de glu isto é o que se chama uma glu então o próprio glu mesmo se ignorando quark e antiquark existem na natureza estas bolas de cola então na natureza existem partículas que são bolas de cola é como se eu tivesse um novelo uma bola uma bola de cola que é obviamente um estado super difícil de estudar assintoticamente e eu agora podia imaginar o que acontece quando eu jogo uma bola de cola contra outra bola de cola e obtenho uma dada amatrizante este seria um exemplo que eu tinha feito de se o S-Matrix Bootstrap consegue começar a estudar este tipo de problemas consegue fazer algo que teorias perturbativas simplesmente não conseguem sobre teorias efetivas sim isso é uma das coisas que existe algo especial entre teorias efetivas ou teorias fundamentais a resposta é mais simples é não não existe mas o que nós sabemos é que todas as teorias físicas são teorias efetivas não existem o modelo padrão é matéria efetiva a gravidade é matéria efetiva tudo são teorias efetivas então quando nós temos por exemplo o modelo padrão uma das formas de detectar nova física é detectar qual o desvio da física que nós temos em relação às previsões do modelo padrão quais são os primeiros termos que se desviam das previsões do modelo padrão e as primeiras desvios ao modelo padrão estão modificadas em derivadas que coletam o desvio destas tais matrizes e da mesma forma que conseguimos estudar o espaço do valor das matrizes conseguimos também estudar o espaço das derivadas da matriz e esse espaço das derivadas vai definir o espaço possível das teorias efetivas e assim podemos tentar começar a estudar e a fazer previsões para quais quão grandes ou quão pequenas podem ser os desvios ao modelo padrão que vão ser medidos nos colisores de partículas como aqueles que vão ser medidos no cerne isso seria um projeto interessante ou quão grandes e quão pequenos podem ser as correções à gravidade do Einstein por exemplo isso é algo que eu estou a tentar calcular atualmente obrigado a próxima pergunta é do professor Antônio Zelaketti uma vez eu li que o cálculo correto da figura de interferência de uma dupla fenda com o método de integragem de Feynman requer que sejam consideradas também trajetórias em que a partícula atravessa as fendas retorna ao espaço anterior ao anteparo e atravessa novamente possível de se interpretar isso em termos da matriz S para o problema seriam essas trajetórias análogas aquela que você mencionou que envolve um retorno no tempo é a resposta é sim a resposta curta é sim e é importante enfatizar isso que o que nós estamos aqui a estudar é nós temos é como uma caixa negra eu tenho aqui uma caixa negra que é o espaço tempo mais as leis de física e o que é que eu estou a fazer estou a preparar um estado incoming em tempo igual a menos infinito estou a receber um estado outgoing em tempo igual a mais infinito e o que aqui estamos a fazer é não estamos a estudar trajetória lá no meio não estamos a olhar lá no meio porquê? porque não dá não existe forma de olhar e ver o que está o elétron a fazer o que está o próton a fazer a única coisa que de facto nós sabemos fazer é enviar um estado in receber um estado out filosoficamente isto pode ser uma desvantagem ou uma vantagem por exemplo em teorias de gravitação nós acreditamos que o espaço e o tempo deve ser um conceito imedigente não deve ser um conceito fundamental então é bom nestas regras que estamos a usar para estudar o espaço das teorias é bom que o espaço e o tempo não apareça como um objeto fundamental mas sim como um objeto derivado ao estudar o que acontece quais são as possibilidades para esta matriz S que é esta caixa que modifica a transição entre o estado inicial e o estado final uma consequência é ao estudar esse espaço obtenho específicas teorias que têm específicas regras no espaço e tempo específicas leis da física conceptualmente eu acho que isso é um ponto bastante atraente quanto às fendas sim as fendas seria exatamente o análogo dessa trajetória que eu falei obrigado mais uma pergunta aqui é do professor Nivaldo Agostinho Lemos ele pergunta o seguinte essa teoria contém automaticamente teoremas gerais de teoria quântica de campos como o teorema CPT então o teorema CPT seria um dos constrangimentos iniciais o teorema CPT significa está precisamente relacionado com o que acontece quando eu olho para o meu experimento deste ponto de vista ou deste ponto de vista ok? então quando eu olho deste ponto de vista tenho aqui um elétron e um elétron que vão dar um elétron e um elétron quando eu olho deste ponto de vista tenho um elétron e um pósitron que dão um elétron e um pósitron então eu quando imponho as minhas regras eu tenho de impor com cuidado que o wing a partícula final passa por uma partícula inicial e se for necessário troco o elétron por pósitron é nesse ponto que eu imponho essas simetrias impondo corretamente a invariância de Lorentz então é nesse ponto que eu estou a injetar essas regras fundamentais da natureza que eu quero como o teorema CPT as coisas têm de ser invariantes de paridade e tudo mais têm de ser unitárias as probabilidades não podem dar maior do que um tem de ser conservada a probabilidade então o que estamos a fazer aqui é injetarmos as regras mais fundamentais da teoria quântica de campo mas não as regras específicas que distinguem as várias teorias quais os vértices de interação quais os termos de interação qual o potencial do rozão de Viggs essas regras que são específicas que não são gerais essas é que não colocamos e como não colocamos essas regras especiais não obtemos uma teoria mas obtemos um espaço de teorias todas as teorias que estão aqui dentro são compatíveis com as regras fundamentais e depois o que fazemos é olharmos para pontos especiais nesse espaço para tentar entender o que são estas teorias especiais ok obrigado o professor Luiz Esteban Oxman faz mais uma pergunta poderia comentar sobre modos tipo Axon sobre cordas confinantes teria espaço para algum outro tipo de modo massivo sobre as cordas ok eu posso falar um pouquinho então eu até vou aqui mostrar aqui uma imagem da outra palestra que eu dei não é aqui só para mostrar aqui sim está aqui aqui foi este foi um projeto em que está aqui outra outro monolítico aqui à esquerda outro objeto três dimensional e aqui estão algumas secções dois dimensional desse objeto o que é que estamos aqui a estudar estou a estudar precisamente derivadas da minha matriz de difusão essas derivadas chamam-se beta 3 e alfa 3 e estou a estudar aqui o tal espaço possível a terra e o espaço impossível o mar e estas teorias aqui que estou a estudar neste espaço são as teorias que descrevem o que acontece quando eu tenho uma corda a corda pode ser o tubo de fluxo que une o quarto e o antiquarto e quando jogo uma partícula contra a outra ok? são os modos do som da corda os fónomos da corda eu jogo estas partículas uma contra a outra elas difundem batem uma na outra e produzem um estado final e eu estudo as derivadas desta matriz S que dão aqui um espaço possível e um espaço impossível e o que depois eu vou fazer é vou-me deslocar ao longo desta fronteira e ver que teorias é que vivem nesta fronteira isso é o que fazemos aqui embaixo eu fui percorrendo o espaço da fronteira das teorias possíveis e vendo o que acontece e o que aqui observamos é que as teorias que estão na fronteira do possível e o impossível são teorias em que além destes fónomos destas partículas fundamentais de qualquer corda tem qualquer corda tem modos de vibração parece que estas teorias têm ressonâncias têm novos estados e então esses estados podemos estudar qual a massa desses estados e qual o decaimento constante de decaimento desses estados e o que fizemos foi para que à medida que nos deslocamos na fronteira passamos por pontos bem interessantes como este triângulo este círculo ou este quadrado e porquê que são bem interessantes porque o pessoal que estava a estudar na rede no reticulado de cromodinâmica quântica destes quadros tinha precisamente medido experimentalmente que no nas teorias de tubos de fluxo existiria uma partícula chamada uma axiã que teria uma massa prevista exatamente por estes pontos dependendo de qual teoria simetria nós estamos a estudar e nós sem impor nada não há nenhum parâmetro aqui parece que passamos exatamente pelo resultado dessas simulações de naléptice que demoram vários dias a correr em supercomputadores então aqui está um exemplo em que nós podemos descobrir esta partícula axiónica apenas através do bootstrap e agora podemos fazer vários jogos podemos impor a existência da partícula axiónica e repetir o estudo do espaço possível e impossível e ver se aparecem novas teorias e se pode ter outros modos massivos e tudo mais a resposta é curta é que nós esperamos que possam haver outros estados massivos não há nada que impeça outros estados massivos e na realidade nós detectamos outros estados massivos mas com uma constante de caimento muito maior muito menor Obrigado Pedro a próxima pergunta é da professora Ana Júlia Miser a renormalizabilidade continua sendo uma condição fundamental? Eu diria que renormalizabilidade diria que não no sentido em que a maioria das nossas teorias físicas são teorias efetivas não são teorias anormalidades nós sabemos que o que significa uma teoria não ser normalizada significa apenas que eu tenho de não consigo prever tudo sobre a teoria preciso de adicionar o que se chamam contra-termos que parametrizam a minha ignorância sobre a teoria fundamental então eu acho que o ponto de vista moderno é que todas as teorias atualmente são não normalizadas Ok obrigado o professor Marco Morricone ele volta a pergunta inicial aquela da integrabilidade e diz S igual a 1 o estado final é igual ao inicial referindo ao momento que você falou que S igual a 0 Ah sim porque eu estava porque é óbvio sim S igual a 1 sim é o que eu estou acostumado a dar palestras normalmente o pessoal para parou alguém começou a partilhar parece ou não não tá bom sim S igual eu posso por aqui S igual depois o professor Nivaldo Agostinho faz outra pergunta qual é o papel se algum das relações de dispersão nessa abordagem atual da teoria da matriz S isso é uma ótima pergunta então a resposta é que é uma pergunta mais técnica talvez seja mais difícil responder mas uma das formas de estudar estes espaços como é que nós estudamos um espaço como é que nós estudamos onde é que está a figura eu posso ir aqui como é que nós estudamos um espaço três-dimensional como é que se estuda um espaço três-dimensional ah não estou a partilhar a tela né deixa-me voltar a partilhar não sei porquê para eu partilhar como é que estudamos a fronteira de um espaço três-dimensional há duas formas de estudar peço desculpa peço desculpa aqui acontecer aqui um problema com o IP ok como é que estudamos uma fronteira de um espaço de uma sala por exemplo bom vamos andando até bater na parede aqui igual se eu quiser descobrir estas fronteiras eu vou andando até bater na parede então uma das formas de estudar o espaço possível das teorias é parametrizar o espaço possível das matrizes S com uma parametrização que seja grande o suficiente e tentar maximizar ir em várias direções o mais possível dentro dessa parametrização e uma das parametrizações muito utilizadas é as relações de expressão as relações de expressão é uma forma de parametrizar matrizes de difusão eu posso usar a parametrização como relações de expressão e depois chutar em várias direções e ir batendo em várias paredes foi o que nós fizemos basicamente para gerar este tipo de figuras aqui jogamos 600 mil pontos em várias direções obtemos a fronteira deste espaço seria uma das formas não é a única nem é a mais comum e na realidade algumas há questões em aberto que já estavam em aberto desde o tempo das relações de expressão que ainda estão em aberto sobre a validade de algumas relações de expressão como as relações de Mandelstam Ok obrigado bom essa era a última pergunta o pessoal que fez pergunta está agradecendo pelo chat então agradeço mais uma vez ao coloquio excelente apresentação e o pessoal vai agradecer pelo chat provavelmente então terão mensagens aí para você não muito obrigado foi divertido obrigado Pedro obrigado até a próxima então obrigado espero que se tiverem mais perguntas escrevam lembro a todos também que o seminário vai estar no canal do IFUF no Youtube dentro de alguns dias então quem quiser assistir novamente é só acessar lá obrigado a participação de todos principalmente do nosso palestrante Pedro Vieira obrigado obrigado tchau 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 tchau